Cris e mamães, hoje eu desejo falar aqui sobre um dos aspectos mais importantes na jornada do autismo, como o Pais, que é o relacionamento com os nossos filhos. E o texto que nos guia hoje é Provérbios 22, capítulo 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Que bênção, né? Nossa relação com nossos filhos, ela é sagrada. E eles são um presente precioso do Senhor, como também nos lembra lá em Salmos, no capítulo, está aqui no meu computador, 127, 3. É nossa responsabilidade como Pais guiá-los, amá-los e ensiná-los da melhor maneira possível. Tá bom? Então reflita nesses dois versículos. Mas a gente pode se perguntar como é que a gente faz para que consiga implementar isso de forma eficaz. Como nós podemos demonstrar a eles o amor que nós sentimos? Como podemos ajudá-los a entender que tudo que nós fazemos é para o bem deles? É através da nossa oração, da nossa submissão a Deus que nós encontramos as respostas. Pedimos, né? Temos que pedir ao Senhor que nos ajude a mostrar o amor de forma tangível, sabe? De forma concreta para que eles entendam. Que Deus nos capacite a ser pais, que refletem o fruto do Espírito em todas as interações, né? Em todas as interações que nós temos, que a gente aja conforme fala... Leia depois Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. E aquele ponto também que quando nós falharmos, né? Quando nós sentimos perdidos, nós, que Deus nos dê conforto e graça, e essa graça nos encontramos nele. Ele está sempre conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando, ajudando a educar os nossos filhos no caminho certo. Basta nós orarmos, pedirmos sabedoria. Portanto, hoje, meu amado, minha amada, peça, peça humildemente, diante de Deus, reconheça a nossa, a sua dependência nele. Em cada aspecto da sua vida e do relacionamento com seu filho, entregue ao Senhor. Fale com ele, que ele possa nos guiar, nos fortalecer, nos capacitar a sermos os pais que ele deseja que sejamos. Que possamos educar os nossos filhos no caminho que devemos andar, no caminho que eles devem andar. Para que eles não se desviem jamais dele, que a gente vive a essência desse versículo. E que em cada passo do caminho, que possamos enxergar suas mãos a se moverem ao nosso redor. Tá bom? Feche os seus olhos, repita comigo agora essa oração, que é o Devocional 22, que está no Link 3. Tá bom? Imprima e eu vou ler e você pode repetindo com seus olhos fechados. Eu vou ler devagar, tá bom? Então vamos lá. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E os frutos do ventre, uma recompensa. Como fala em Salmos, no capítulo 127, versículo 3. Portanto, eu oro, Senhor, para que o ajude a entender e a sentir o quanto ele é amado por nós e por ti. Ensina-me como demonstrar essas coisas, ó Pai. De forma que ele sinta, que ele receba, que ele entenda ao Pai. Além disso, dai ao meu filho a compreensão de que todos os meus pensamentos, intenções e ações são para o bem dele. Eu me submeto totalmente a vós e peço que os frutos do Espírito governem e reinem sobre a vida do meu filho e da minha família, Pai. Que possamos andar no Espírito em todos os assuntos relativos ao meu filho, como fala em Gálatas 5.22. Abençoai todas as nossas interações com a sua paz, ó Deus, que exerce todo o entendimento, como fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ó Deus. Porque vós, vós, vós sois nosso mestre, Pai. Ajudai-nos a educar nossos filhos no caminho em que deve andar, Pai. Para que ele nunca, nunca se desvie dele, jamais. Pai, nós te agradecemos pela sua graça quando nós falhamos e por nos ajudar a desenvolver e a educar os nossos filhos. Abra, Pai, os nossos olhos para que possamos enxergar Tuas mãos e o Seu mover, Pai, em tudo o que fazemos. Bendigamos para sempre o Vosso nome, ó Deus. Obrigada, Jesus. Te amamos, te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Ore a sua oração quantas vezes for necessária. Declare ela juntamente com a sua família, com o seu filho, que a oração, ela alcança onde a ciência não alcançou ainda. Onde o medicamento não alcançou ainda. A fé, ela transforma. Ela faz milagres. Ela traz cura. Ela traz paz. Ela traz sabedoria e discernimento. Para que cada dia nós possamos caminhar na jornada com sucesso, com evolução, que é o que eu desejo para o seu lar hoje. Tá bom? Deus te abençoe.